Se você não for, só você não vai Final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que o seu crush não quer ir Os passos já tão tudo esperando Tá que pariu doido, olha o zap tá bombando Embora todo mundo cair na fuleira Até os cachorros lá da vila vai cair na sacanagem Se você não for, só você não vai 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 Eu vou tu vai, eu vou tu vai, eu vou tu vai Todo mundo já tá esperando Já pedi seu Uber, três minutos tá chegando Agora eu quero ver qual desculpa tu vai dar Já reservei o round de lá, é tudo ontem mais Se você não for, só você não vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai, eu vou tu vai, 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 vai Obrigado.